Teres boy produtos Pou, pou, boca a ti Vocês vão rir Mamona Music Sou o blogger de sempre Pedra Pedra Querem me matar, 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 querem me matar Sou bonita, sou gostoso, tenho Deus na minha vida Inteligente igual a menina, ai de eles também eu me pergunto Me superar então como, me superar então como Me superar então como, me superar mano, me superar Me superar, mano, me superar Pedra, pedra, luz a par Pedra, pedra, luz a par Pedra, pedra, luz a par Eu sou pedra, luz a par Pedra, pedra, luz a par Pedra, pedra no sapato, pedra, pedra no sapato Eu sou pedra no sapato Queria ser o meu filho, nem Mas como não tem invejas, nem Eu vou dedar aqui, bebê Se me seguir, vai se perder Me estenderam na net Até já daram história A vida nas magalas Que eu lhes trouxe mais morais Fizeram de tudo pra me superar Mas sou contato e nada vai me parar E preste atenção no que vou lhe dizer, bebê Sou bonita, sou gostosa Tenho Deus na minha vida Inteligente com a minuta E eles também eu me pergunto Me superar em tampouco Pedra, pedra no sapato Pedra, pedra no sapato Pedra, pedra no sapato Eu sou pedra no sapato Pedra, pedra no sapato Pedra, pedra no sapato Pedra, pedra no sapato Eu sou pedra no sapato Porque, 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 porque Porque sou assada e cozida Tem molas, tenderam minha vida Pelo meu fã, eu sou bem querida Tô sempre na cena, não é bom, sabe E sou do bem, o povo sabe Posso feitiço, aqui não cabe Senhor pastor Bora por mim, por favor Querem me matar 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 Sou bonita, sou gostosa Tenho Deus na minha vida Inteligente com a minuta E eles também eu me pergunto Pedra, pedra no sapato Pedra, pedra, no sapar Eu que sou bem ficante Tá papando escreve que? Tá papando escreve que? Mamona Music O seu blog é do sempre Pedra, pedra, pedra Pedra, pedra Eu sou pedra, pedra, no sapato